Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e eu estou aqui na VTex, vim fazer uma visita para os amigos conhecer a nova sede da VTex que fica aqui em São Paulo, na Brigadeiro Faria Lima e olha só que lugar bacana, muito legal e tem uma coisa que eu gostei aqui no lounge, no lounge não, lá atrás que eu já vi um estúdio de gravação, daqui a pouco a gente vai lá e daqui a pouco eu apresento o meu amigo Rafael, que é um dos sócios da VTex aqui é o Márcio Okabe, eu estou com o meu amigo Rafael Forte, que é um dos sócios da VTex e a gente se conhece de longa data, da época que a gente penava com a internet faz uns 10 anos já, acho que mais de 10 anos na época da internet que a gente sonhava com um monte de coisa e legal que o Rafael decolou aqui com o e-commerce porque você está com o e-commerce desde o início desde 2000, desde 2000 sempre brigando nessa área desde 2000, desde 2000 é 16 anos 16 anos, é muito tempo no mercado, ainda mais no mercado que tem 20 nossa, muito tempo desde o começo praticamente e aí fala um pouquinho da VTex e da VTex Day que é um evento que vocês tem todo ano é, o VTex Day hoje já é o maior evento de comércio eletrônico da América Latina inclusive eu deixo aqui um convite para todo mundo vocês estão vendo lá atrás 12 de maio, vai ser na Bienal do Ibirapuera vai ter muita gente legal, vai ter o cientista-chefe de BI da Amazon falando vai ter o ministro Joaquim Barbosa contando, o presidente da Microsoft muito conteúdo de TI, muito conteúdo de negócios de negócios do e-commerce, muito conteúdo de operações assim, para quem quer começar, para quem quer aprimorar e quem quer fazer relacionamento, é o local ideal serão mais de 8 mil pessoas no evento e assim, o ano passado foi um sucesso esse ano com certeza e olha, esse ano a maior delegação estrangeira vindo para cá também cerca de 20% do nosso evento a gente acredita que será de pessoas vindas de fora do Brasil nossa, muito legal gente e eu vou estar lá porque está na hora de me atualizar de novo de e-commerce vai ser um tilt de e-commerce porque é de 8, é de 9 da manhã é, de 8 da manhã até 6 da tarde depois em meio da festa festa de encerramento com o show no monobloco e com a banda da VTX, o pessoal do cachorro molhado nossa, maravilha, então tem que deixar os filhos com a sogra tem que deixar valeu galera, obrigado o problema que nós vamos solucionar é como engajar jovens e crianças no aprendizado eu queria contar uma história para vocês eu estava há 16 anos mas na questão de 2 anos atrás eu entendo esse mundo da educação como se falou na quinta-feira quando a gente é mordido por esse bichinho a gente não sai mais e aí eu comecei a questionar muito o modelo educacional do meu filho e há 6 meses atrás eu conheci um projeto de escola de programação robótica e eu nunca vi um filho tão feliz assistindo a aula só tinha um detalhe não tinha horário e eu não achei o valor justo e eu nunca vi um filho tão feliz e eu nunca vi um filho tão feliz